Olá, olá pessoal, começando mais um vídeo Drops aqui no QG Onigiri com o apresentador queridíssimo Gabriel Saúl, como sempre. Seguinte, temos algumas notícias aqui pra vocês. O Drops hoje vai ser simplesinho, mas eu sei que vocês adoram ver a gente aqui nesse Drops, então eu falei, ah, vamos postar mesmo que tenha pouca coisa pra falar. Chegaram alguns adesivos novos, pra quem não sabe, Capitão Onigiri agora vende cartelas de adesivos. Temos o projeto aí do Caderno do Cap, videozinho aqui pra vocês verem como é, como que funciona essa ideia do Caderno do Cap, ficou bem legal, a gente curtiu. Então é isso, a cada mês eu tô lançando estampas novas, muita coisa acontecendo, parceria com ilustradores. Temos aqui, ó, deixa eu mostrar alguns dos adesivos, ó, esse aqui é o original do Capitão Onigiri de Joe's Bizarre Adventure, todos os protagonistas de todos os arcos. Você sabe o nome de todos? O Bolívia, ai, putz, é porque eu não li todos, né, então vamos lá, Joseph, não, é, Jonathan, Jonathan, Joseph, Jotaro, Josuke, Jolini, isso, Giorno, 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 esse aqui eu não sei. Esses dois últimos eu não sei. Ah, esse aqui é o Jojo Lion. É, só que a parada é o seguinte, eu não vou falar porque é meio que spoiler, mas eles têm nomes de personagens que você já conhece. Ah, é? É. Legal, então. Eu lembro se são os dois, mas lembro que um deles é. E aí o Capitão Onigiri preparou a sua homenagenzinha, transformou em adesivo, quem compra Rohan no Louvre ganha essa cartela de brinde, tá? Ok. E um adesivo que tá fazendo um sucesso do caramba, gente. Só adesivo? A gente não tem ideia. Só um adesivo? Não, claro que não. Estou falando de Kimetsu no Yaiba, foi tema do nosso feed, do finalzinho agora de fevereiro. Postei essas artes aqui lá no feed, o pessoal pirou essa cartelinha aqui, tá saindo pra caramba. E agora no mês de março teremos um feed especial, comecei falando de Vagabond. E temos aqui os adesivos de Vagabond feito pelo ilustrador The Creator, arroba The Creator, ou então Juliano Henrique. Ele é um cara talentosíssimo, tem uma entrevista com ele lá nos destaques do Capitão Onigiri lá no Instagram. Ficou legal a entrevista, né? E ele desenvolveu essas ilustrações aqui, gente, tá? Coisa mais linda. Também chegou o cartelo de Dragon Ball, tá lá no site pra vocês conferirem as ilustrações. Vou lançar também uma coleção de selinhos de CDZ. Os primeiros cinco selos, cinco selinhos, peraí. Fala que você não sai. Os primeiros cinco selinhos, claro, são dos Cavaleiros de Bronze. Tá bem pequenininho, vou fazer um vídeo depois mostrando mais. Direitinho. Mas também tá disponível lá no site do Capitão e depois nesse vídeo também vou falar por que que tá tão pequenininho assim, hein, Capitão? Caramba. Mas enfim, adesivos, gente, tem coleção mais gostosa do que essa, além de mangá, claro. Colar os adesivos? Mas eu vou ser bem sincero, eu tô me divertindo mais em colecionar os adesivos. Eu tô mais empenhado em colecionar adesivo e planta. E colar onde os adesivos? Num caderno. Num caderno do Capitão. Exatamente. Gente, vocês precisam conhecer, tá muito legal, o pessoal tá se divertindo pra caramba. Antes de qualquer coisa? Hum. Não chegou nada? Não chegou, gente, não tem nenhum recebido, você pode pular aí do vídeo se você quiser. Mas não chegou nada. Ia chegar uma galerinha hoje, mas a distribuidora falou que vai chegar segunda-feira, deve ter acontecido alguma coisa. A distribuidora das comic shops, elas por algum momento vão receber segunda-feira. O que você vai falar agora? Tem check-list paninho. Ah tá, tem check-list, então fica até o final. Também é válido, vai. Seguindo aqui com o nosso drops, vocês já assinaram o boletim Onigiri, gente. A nossa comunicação aqui, ó. Vocês precisam assinar. Eu, você, você e eu. Eu, você, você e eu. Vou mandar muita coisa bacana pra quem tá assinando esse boletim digital. Clicando no link aqui da descrição, você já participa, você preenche o seu e-mail, já vai tá participando do nosso boletim digital, onde eu vou mandar conteúdos exclusivos, cupons exclusivos e mando também a lista do unboxing antes do vídeo do unboxing. Exatamente. Então assim, às vezes tem alguma raridade, alguma coisa muito boa ali no unboxing, você consegue ficar sabendo com antecedência através do nosso boletim digital. Então assine, que o pessoal tá, ó, elogiando pra caramba. Já estou preparando alguns conteúdos muito bacanas pra enviar pra galera assinante. Vamos para o checklist da editora Panini. Eita nóis. É agora, hein? Eu adoro quando o checklist vem ateliê e bestar-se. É o melhor checklist. Vamos começar com os lançamentos e depois a gente vai pro resto? Ou como se vai fazer? Tá. Bom, a gente tem que começar então com a abertura do checklist, que é o grande, que vem do Snowyai. Vai chegar agora aqui no Brasil com o nome Demon Slayer. Então vai chegar o packzinho com os volumes 1 e 2. Lembrando que quem compra aqui no Capitão Niguiri ganha o adesivo surpresa. Um desses quatro. Tem gente achando que é a cartela inteira. Não, mas comprando os dois volumes você ganha um dos quatro. Surpresa. E também o nosso marca página exclusivo do Capitão Niguiri, feito pela We Are Pop Candies. Seguindo aqui pro nosso checklist, agora na ordem alfabética, eu tô usando aquele catálogo da Panini e eles abriram o catálogo com Demon Slayer. Porque é, com certeza, o lançamento mais importante. É o carro-chefe, né? É o carro-chefe deles. Gente, vai ser mensal. Se é mensal é porque eles estão apostando. Eles estão apostando. E eles estão botando fé que o bagulho vai vender muito. Eu preciso falar também que Kingdom Hearts está no catálogo da Disney. Eles não colocaram no catálogo... É Disney. Mas é mangá também. Mas eles não colocaram no catálogo de mangás. Colocaram no catálogo Disney. Então Kingdom Hearts Vol. 2 também já está programado... Terminando a primeira série. Tá aí, exatamente. Vamos lá então, com O Ataque dos Titãs Vol. 29. Atelier of Witch Hat Vol. 5. Eu estou em dia, hein? Vai, Brasil. Eu também estou em dia. O Grande Banana Fish, lançamento. Não vejo a hora de Banana Fish. É bom demais, velho. Não vejo a hora de ver Banana Fish. Eu assisto só o anime, mas tô louco pra ler. Tô muito louco pra ler. Best Stars Vol. 7. Yes. Black Clover Vol. 11. Doutor Slump 17. Penúltimo volume. Dr. Stone Vol. 10. Dragon Ball Edição Definitiva Vol. 7. Fire Force 11. Food Wars 11. Golden Kamui 6. Nossa, capa interessante essa de Golden Kamui. Sempre. Golden Kamui é uma capa sempre da delícia. Gostei das cores. Granblue Fantasy Vol. 5. Jagan Vol. 4. Jojo's Bizarre Adventure Stardust Crusaders Vol. 4. Mob Cycle Vol. 15. Penúltimo. Novamente uma capa linda. Ô, mangá pra ter capa boa. Moriarty Vol. 5. Outra cor maravilhosa. Sim, mas uma cor muito boa. Naruto Gold Vol. 57. Ninja Slayer 14. Acabou! Acabou Ninja Slayer? Boa, Banini! Nossa, coitados, cara. Lançou a coisa que menos vendeu da história. Nossa, acabou o prejuizão, Banini! Agora vamos terminar Toriko aí. Agora vamos terminar Toriko. Força, força, que Toriko tá acabando. Não, não. É, tá acabando, tá acabando. Sejamos otimistas. Quem aí tá colecionando Toriko? Comenta aqui embaixo. Hashtag, eu tô colecionando Toriko. Boa. Noragami Vol. 21. Voltando. O lançamento As Quíntuplas. Saúl também tá bem. Eu vou demais. Do anime. A expectativa. Radean Vol. 7. Sem saída, Vol. 10. Gente, sem saída, vende. É impressionante como sem saída tá vendendo. Não para de vender, cara. Tô impressionado. Não para de vender. Porque a gente vai discutir essa aqui. É ruim. Não cai. É ruim mesmo. É impressionante. Não cai, cara. Porque geralmente os mangás no lançamento, eles sobem e vão caindo. Mas sem saída não, eles se mantêm. É impressionante. Ainda tem mais da metade pra frente. Sherlock, Vol. 4. Exatamente. Voltando Sherlock. Não eram 3? Então. Tem os 3 primeiros volumes, que é a primeira temporada. E agora a Autora tá fazendo a próxima. Legal. Só que só saiu o quarto volume no Japão. Então a gente vai voltar aí pro hiato. Tóquio Gouré, volume 15. Penúltimo. Penúltimo. Foi longo esse, né? Foi. Vinland Saga, o relançamento, a versão Deluxe. Não é um Deluxe. Ah, eles se chamaram de Deluxe? Tá bom. É 2 em 1. Tá bom. Eu pensei que ia ser mais simples. Finalmente vou ler Vinland Saga. Esse eu vou acompanhar, cara. Eu tenho a coleção. Porque eu tenho certeza que eu vou adorar. Eu tenho a coleção lá. Eu li o primeiro volume só e eu vou colecionar essa pra ler essa. Otaku do caramba. É. Falando em Otaku, o Otakoi volta pro nosso checklist agora com o volume 7. E finalizamos esse checklist com o Iuna e a Pensão Assombrada também, volume 7. Mais um checklist pra vocês correrem lá pro site do Capitão Nigiri e fazerem o pedido de vocês. Aproveitem também e coloquem os adesivinhos ali que não influenciam no frete, tá? Muitos adesivos bacanas pra vocês aproveitarem. Bom, eu não preciso nem falar, né, gente, que eu não vejo a hora de ler Bestars, pelo amor de Deus. É sempre uma expectativa muito alta com Bestars e nunca me decepciono. Atelier, ele me perdeu um pouquinho no 3. Eu entendo perfeitamente. Aí eu falei, não, não, não dá pra largar Atelier, não posso fazer isso. Aí o 4 tem um... Aí terminei o 3, aí o 4 foi bom. O 4 foi muito bom. Mas eu entendo. E aí vamos ver o que vai ser no 5. Ela parou no volume 7, né? Ela tá no 6. Ela tá no 6? Então o próximo a gente vai estacionar. Ela não voltou das férias ainda? Eu acho que não, não tenho certeza também. A autora, ela entrou de férias ali pra... Ela deu uma pausada na história. É, pra dar uma relaxada, gente. Descansar pra a qualidade da coisa continuar. Tenhamos paciência. A qualidade desse mangá. Ainda mais a qualidade desse mangá. Enfim, mantendo a qualidade, tá ótimo. Banana Fish, eu não posso negar, não vejo a hora de fazer... De fazer o vídeo de Banana Fish. Não vejo a hora mesmo. Eu tenho certeza que eu vou gostar. Tem cara de ser muito bom mesmo. É ótimo. Ele é muito bem falado. Vinland Saga, gente. Não vejo a hora de ler Vinland Saga periodicamente. Ele bonitinho, receber o volume, deitar e ler. Não vejo a hora porque eu me emocionei demais com o primeiro volume. Justo. No meu caso, eu vou dizer que os lançamentos desse mês são o que eu mais quero ler. As Quíntuplas, eu gostei muito do anime. Eu quero muito ler o mangá. Mas disseram que o final não foi lá muito bacana. Então eu já tomei com o pé atrás. E, claro, Vinland Saga. Eu quero ler. Eu já li o primeiro volume. Você também já leu o primeiro volume. Mas a gente quer continuar lendo agora. Sim, é uma coisa muito boa. Então eu tô louco pra ler agora de verdade. Não parar de ler. Banana Fish, eu tô louco pra ver como é que é o mangá. O anime é absurdamente ótimo. Então eu acredito que o mangá deve ser melhor. O anime colocou ele num hype bem alto. Nossa, o anime é muito bom, velho. De verdade. E o anime, pra quem quiser saber, adapta tudo. E o que não é novo, o Demon Slayer é o padrão. Eu já assisti o anime e eu tô meio tipo, ah, beleza. Eu acho que eu já sei como é Demon Slayer. Provavelmente eu vou gostar do desenho. É, eu tô muito curioso pela arte. Então, e agora que tá lançando B-Stars. Mano, B-Stars todo volume é o que a gente precisa mais ler. Saiu B-Stars, lê. E o Ateliê eu quero ler, mas eu não tomei de lado. Eu quero muito ler Golden Kamui. Sério? Você foi embora com Golden Kamui, né? Sim, eu já li. Já li o volume 5. Caiu na minha mão, eu tô lendo. Então, o Golden Kamui é maravilhoso. É maravilhoso. Eu já sei como é que é, que vai até o volume 13, mais ou menos. Eu já sei como é que vai ser. Mas o mangá está melhor, muito melhor que o anime. Muito melhor. Mas o anime também é bom. E aproveitando agora que a gente tava falando de B-Stars, a gente vai dar uma emendada aqui no nosso gírio de notícias. Gírio de notícias porque tem a intro. Ah, é verdade. Intro. Gente, B-Stars vai chegar dia 13 de março na Netflix. Isso aí. Com o nome B-Stars, o Lobo Bom. Eu acho justo. É necessário, né, gente? Tem gente que riu, tem gente que achou tosco. Eu acho necessário porque precisa cair na pronúncia de todo mundo. Pensa comigo. Que diferença faz ter isso ou não ter? Exatamente. O anime tá lá. Inclusive vai ter dublado pra quem quiser assistir dublado. Então, não faz diferença. Eu quero ver a dublagem. Eu quero ver a dublagem. Eu gosto de ver trabalhos de dubladores. Quando o negócio é tosco, eu fico chateado. Mas quando o negócio é bem feito, eu falo, poxa, caprichado. Legal. E o pessoal tá voltando a investir em dublagem e tudo mais. Sim, tá, tá. Bom, saiu na Netflix. Eu vou assistir. Qual é o outro que já tá com o OVA pra lançar? Então, ele é um especial que era um filme. É meio confuso, mais ou menos. Mas ele foi exibido no cinema japonês. E agora vai ser disponibilizado na Netflix em abril. O tal episódio especial filme do Violet Evergarden. Que, pra quem já assistiu, tem lá a série completa na Netflix. É lindo de morrer. É uma das animações mais absurdas da... Que eu já vi. Que é da Kyoto Animation. O ponto é que o roteiro é um pouco falho, em certos sentidos. Mas a animação é... Mano, se você ver, você vai ficar embasbacado. Olha lá, é só exigente. Não, mas é só a animação. Não precisa... Bom... E continua, vai. E o outro ponto é que... Mais uma remessa dos estúdios Ghibli. Sim. Você prefere... Como é que você falou? Eu falo Ghibli. É Ghibli, Zwibli, Ghibli. Eu já desisti. Zwibli. Não, eu tô falando zoando. Eu tô falando zoando. Tá. É porque, tipo, eu já ouvi tantas maneiras. Eu sempre falei Ghibli. Quando eu aprendi o que era Ghibli, eu sempre falei Ghibli. Tudo bem. Mas é isso. Uma segunda remessa de filmes do Ghibli acaba de ser descarregada na Netflix. Exatamente. Shihiro. Você tem a listinha aí, né? Eu tenho a lista, mas os que eu já lembro. Shihiro, Princesa Mononoke, O Mundo Reino dos Gatos, O Reino dos Gatos, O Mundo dos Pequeninos, O Conto da Princesa Kaguya, esse é o que eu mais quero assistir. Eu não sei como eu não assisti isso ainda. Essa animação perder pra Operação Big Hero no Oscar. Agora eu vou aproveitar o meu momento aqui pra falar, Senhor Oscar. Vocês não deram Oscar pra Kaguya e deram pra Big Hero. Kaguya. Big Hero é super bem animado. É super bem animado. Da Pixar, pelo amor de Deus. Nossa, Pixar é sensacional. Mas, gente, ignorar Kaguya pra mim foi um crime. Um, dois, três, já foram. Agora, Meus Vizinhos, Os Yamadas, eu tô interessado nesse. Gosto, parece comédia. Legal. E Náusica. Náusica no Vale do Vento. Ah, como eu queria que o manga voltasse. Náusica do Vale do Vento, né? Eu queria tanto o mangá de Náusica aqui no Brasil. Eu também, mas, né? Depois que a corrente cancelou, os cara parece que não quer nem mais olhar pras caras dos brasileiros. Talvez da América Latina. Lógico, desrespeito desse. Então, bom. Eu não assisti Náusica até hoje porque eu quero ler o mangá. Nossa, é lindo. É lindo, 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 lindo. Então, é. Mas, aqui nessa leva, você já assistiu todos? Não, né? Eu só assisti. Daqui, eu só assisti Shihiro, eu acho. E a Princesa Mononoke é depois? Não, Princesa Mononoke. Princesa Kaguya. Princesa Kaguya eu não vi ainda. Não. Ó, eu assisti daqui. A Verde Shihiro, mas eu não lembro absolutamente nada. Faz muito tempo. O Reino dos Gatos, eu gosto bastante. Acho bem legal. E Princesa Mononoke. Princesa Mononoke é bom porque ele tem um nível de violência muito interessante. Eu acho um pouco fora da curva dos filmes do Ghibli, Zui, Zui, Zui. Eles são muito versáteis, né? Sim, bastante. Por mais que alguns tenham um padrãozinho, assim, que dê pra ver. Mas, eu acho eles bastante versáteis. Ah, sim. Vale lembrar que vai ter um vídeo aqui comentando os filmes Ghibli que eu já assisti no catálogo atual aqui da Netflix. Ok. Talvez quando eu lançar o vídeo já tenha saído mais. Mas, enfim, foi gravado na quarta-feira. Ah, você já gravou? E aí eu vou colocar lá pra abril, eu acho. Porque, enfim, toda a programação aqui já tá feita. Então, lá pra abril, mais ou menos, vai sair um vídeo comentando sobre Ghibli. E também, nesse mesmo vídeo, eu faço um convite pra vocês assistirem lá um dos títulos que tem lá no catálogo. Eu falei, ah, esse aqui eu não conheço, vou assistir e gravo mais um vídeo pra comentar com vocês o que eu achei. Então, enfim, aguardem que logo, logo sai um vídeo falando de Ghibli. Fechou? Dois pontos importantes que agora eu lembrei. Primeiro. Vai que o vídeo tá grande. New Pop. Vai ter o New Pop Day. Ah, é? Vai ter o New Pop Day. Só que ainda não temos data nem lugar. Mas parece que vai ser em breve. Então, fiquem de olho, porque provavelmente eu e o Capitão vamos. Yes. E outra coisa também bastante importante. Cadê a JBC? Cadê a JBC? Muita gente perguntando, gente, cadê a JBC? Então, parece que eles vão voltar com o Rensinho Online, o que é bom pra gente ficar ligado nos vídeos deles. Parece que eles ainda vão continuar com o tal do JBC Beats, que é lá no Instagram e parece que eu sinto que não deu muito certo. E eu acho que em breve eles devem voltar a publicar as coisas deles, porque, gente, não teve nada em janeiro, não teve nada em fevereiro e nós estamos no dia 9 de março e até agora não divulgaram absolutamente nenhum checklist nem nada de lançamento. Eles só lançaram e-books. E o livro da Turma da Mônica. Ah, é verdade, o livro da Turma da Mônica. Lendas japonesas. Ilustrado. Legal esse livro, inclusive. Eu achei uma ótima ideia. Sim. Esse foi mais um vídeo aqui no Keiji Nigiri. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar o joinha, se inscrever no canal e toda aquela ladainha de youtuber precisando ganhar uma graninha com os views de vocês. Pode crer. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Câmbio e... Desligou.